Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família agora ajuda a proteger o futuro dela. Bom gente, no meio de tudo isso que a gente está falando aqui, tem uma pandemia. E o Brasil bateu o próprio recorde diário de mortes por Covid-19 ao registrar 1.972 novos óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas fatais contabilizadas desde o início da pandemia é de 278.370. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Paulinha, além desses tristes números, a crise sanitária tem impactado diretamente na economia e na sustentabilidade de alguns negócios. Aqui em São Paulo, por exemplo, o chefe de cozinha, Olivier Anki, super conhecido de todo mundo, não aguentou o segundo fechamento do comércio dele e anunciou o encerramento das atividades da padaria que ele tem lá no centro da cidade. Pois é, a padaria que funcionava desde 2017, ele que tem mais dois empreendimentos aqui em São Paulo, um que inclusive é no mesmo prédio, que é o Stair Rooftop e o Lentrecô de Olivier, que tem dois endereços nos jardins. Mas, enfim, a padaria Mundo Pão do Olivier, então agora fecha as suas portas. Como loja, estabelecimento, a gente está vendo imagens aqui, imagens que o próprio Olivier postou nas redes sociais, quando houve a reabertura do comércio em São Paulo. E ele vai trabalhar, como muitos empresários do ramo de restaurantes têm feito, com o sistema de delivery. Ele vai continuar entregando esses pães, enfim, essas delícias que ele servia ali, nesse formato de delivery, procurando novos negócios, porque, infelizmente, não dá para manter as portas abertas mediante esse fechamento. O São Paulo está aí na fase vermelha. A gente tem 19 hospitais aqui em São Paulo que atingiram 100% da ocupação da UTI para a Covid-19. A gente tem seis com taxa superior a 95%. O Estado de São Paulo registrou um número de 517 mortes nessa última terça-feira. Então, hoje, a gente deve ter aí o governador João Dória tomando novas medidas restritivas. Especula-se até de uma tal de fase roxa, que seria superior à fase vermelha e com mais restrições. Ou que mantenha-se a fase vermelha mesmo, mas com mais restrições. Entre essas restrições, por exemplo, alteração nos horários dos próprios serviços essenciais. Então, se antes poderiam permanecer abertos com as devidas medidas sanitárias, agora eles teriam um horário de funcionamento. Outra coisa, o campeonato de futebol deve, sim, ser cancelado. A questão das igrejas também abertas, igrejas que eram consideradas como essenciais, talvez fechem. A questão das escolas, muito está se discutindo a respeito disso. Inclusive, tem uma decisão aí na Justiça de que os professores não poderiam ser convocados para aulas presenciais. Então, numa fase roxa, numa restrição maior, talvez o governador tome alguma atitude em relação às escolas, que ele prometeu que manteria aberta, mas que está aí também no jogo de mobilização de pessoas, que pegam transporte público para atender os alunos, enfim. Isso deve ser divulgado hoje, a gente não sabe exatamente quais serão essas medidas. Há uma divisão dentro do governo entre quem quer ir para a fase roxa e mais restrição mesmo, porque é necessário, e quem ainda está esperando, para quem sabe, com algumas medidas agora, mas não já partindo para essa nova fase. Do futebol está rolando uma pressão enorme, para não parar. A Comebol pode parar tudo agora. E outra coisa, Paulo, os times já estão fazendo os jogos sem torcida, então você não tem a renda de bilheteria, os clubes também dizem que estão atendendo todos os protocolos rígidos, com testes... Testes diários. Testes diários, antes dos jogos, mas vira e mexe você vê um clube ou outro ali com surto de Covid, o Corinthians sofreu um surto recentemente, então provavelmente pode ser que o Campeonato Paulista seja suspensa e vai ter uma pressão enorme contra o governo. Vini, e continuando contigo, o governador de São Paulo, João Doria, criticou um pedido de ajuda feita pelo Ministério da Saúde, que enviou uma carta ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, solicitando a compra de 30 milhões de doses da vacina fabricada pela China, pela Sinopharm. O que ele disse? Pois é, ele se manifestou pelas redes sociais, nós temos aí já o tweet do governador João Doria, lembrando até os sucessivos ataques de Jair Bolsonaro à China, e aí dizendo que o Ministério da Saúde pediu ajuda ao embaixador chinês para adquirir mais vacinas do país. E aí ele diz, é inacreditável, faltou planejamento, diplomacia, vacinas, UTIs, seringas e oxigênio. Faltou até vergonha e sobrou incompetência, portanto, a manifestação do governador de São Paulo, João Doria, sobre esse comunicado, Paulo Matias, que foi emitido, portanto, ao embaixador chinês. E a gente vai, a gente tem aí até esse documento para mostrar também para o nosso público, que foi colocado ali pelo Antônio Elso Franco Filho, do Ministério da Saúde, onde ele diz o seguinte, ó. Um dos secretários do Ministério. Do secretário, isso. Então ele manda a carta ao embaixador chinês e diz o seguinte. O Brasil enfrenta hoje uma nova variante do coronavírus, conhecido como P1, que vem mostrando infecciosa e capaz de evoluir em quadro clínico grave com rapidez. E o Ministério da Saúde está ciente da importância de conter essa cepa e de impedir que se espalhe pelo mundo, recrudescendo a pandemia. A principal estratégia brasileira para conter a pandemia, em particular, essa variante P1, é intensificar a vacinação. Até a presente data já foram vacinadas mais de 9 milhões de pessoas. A campanha nacional de imunização, contudo, corre risco de ser interrompida por falta de doses, dada a escassez da oferta internacional. Por conta disso, o Ministério da Saúde vem buscando estabelecer contato com novos fornecedores, em especial a Sinopharm, cuja vacina é de comprovada eficácia contra a Covid-19. E depois ele segue fazendo essa solicitação para a Sinopharm, no cronograma brasileiro ali, se possível, ainda para o primeiro semestre de 2021, com possibilidade de quantidades adicionais para o segundo semestre deste ano. E aí, este comunicado, portanto, é que o governador de São Paulo, João Dória, critica, né, Paulo Matias, relembrando, né, que o governo federal, por meio do presidente Jair Bolsonaro e de outros integrantes, fizeram lá no passado alguns ataques à China. Perfeito. Vamos para Brasília novamente conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, você acha que o presidente Bolsonaro, o Ministério da Saúde, vão continuar até o fim da pandemia, contrários ao isolamento social? Olha, sim, isso é irreversível. Houve um reposicionamento do governo em vários posicionamentos aqui, em várias situações, como, por exemplo, a vacina, né? Foi um reposicionamento claro. Lembra que eu disse lá atrás, né, o prefeito de joelho, o bispo de olhos vermelhos, né, e o banqueiro campeão, estão todos aí pedindo vacinas. O Congresso entrou na história, fez uma reunião com o embaixador chinês, disse que o governo brasileiro é mais complexo, de que, apesar de críticas ali de familiares do presidente Jair Bolsonaro, não era uma crítica do Brasil à China e pediu reconsideração. E isso pegou muito bem. O deputado Fausto Pinato, que é coordenador do grupo Brasil-China, também entrou em ação, ele tem uma proximidade boa com a embaixada, e há uma possibilidade de aumento de oferta de doses de vacina. Que é o seguinte, não tem vacina no mercado. Quem pode comprar agora é quem contratou lá atrás com grande risco. A legislação brasileira não permitia, olha, nem antecipar o pagamento, quanto mais contratar de forma antecipada um projeto que ninguém sabe se daria certo. A lei aprovada no Congresso facilitou, inclusive, a compra agora da Pfizer, que não tem imediatamente doses para entregar. Olha, a situação é grave, Paulo. Estão todos entendendo aqui. São 20 estados em situação crítica. Esta será a pior semana da crise, ou seja, o maior índice de infestação. Para se ter uma ideia, nós já temos mais mortos diários do que nos Estados Unidos. Chegamos a quase 2.954 mortos por dia. Então, a situação é grave. Entendo que é o momento mesmo de dar uma parada. Agora sim. Eu quero saber quem é que vai pagar por quem parou lá atrás quando está que parou sem absolutamente nenhum caso, né? Então, agora é o momento de dar uma parada mesmo, porque a situação está realmente em uma crise grave. Joel, o Zé colocou bem que os países que hoje têm vacinação são aqueles que compraram lá atrás a vacina. Hoje, realmente, há falta de vacina no mundo inteiro, dos insumos, enfim, a disputa está muito grande. Você acha que o Brasil poderia ter comprado antes essas vacinas? Claro que poderia, tanto que o Estado de São Paulo comprou, não comprou? Conseguiu, fez um consórcio. O governo federal fez o dele também, mas apenas um. E tinha a possibilidade de fazer muito mais. Teve oferta da Pfizer, tinha a Johnson, tinha a Moderna, tinha a Janssen, enfim. Tinha uma série de vacinas aí sendo negociadas no mercado e sendo trazidas aqui para diversos países poderem utilizar. O governo federal comeu barriga. E sabe qual é o pior de tudo? Sim, ao menos no discurso, ele está dizendo que quer comprar vacinas e tudo. E acho que vai conseguir, espero que consiga. Mas continua apostando nas saídas mirabolantes, nas saídas mágicas. Sabe o que ele foi fazer em Israel? Foi aprender com Israel? O que o Israel fez? Israel fez, fechou o país. Israel comprou vacina, é o país que mais vacinou no mundo inteiro, é o país que já está acabando os seus contatos. Ele foi aprender isso com Israel? Rastreou a doença? Foi aprender isso? Não. Foi ver o tal do spray nasal, que as próprias autoridades israelitas já dizem, olha, cuidado, isso aí não vai ser solução, não. Isso aí está em testes ainda. O Bolsonaro tinha falado que ia pedir a aprovação emergencial lá do spray nasal. Nem podia pedir, está em teste ainda o negócio. Vai ser testado e daí sim vai poder pedir a certificação emergencial. Então, quer dizer, é uma situação no qual o nosso governo continua apostando na solução mágica. Continua apostando que não precisa fazer o esforço, não precisa fazer o trabalho. Existem jeitos de bular isso, pegar um atalho aqui, encontrar a cura mágica. Era cloroquina, era ivermectina. Cada vez que sai um estudo novo, estão vendo que realmente não funcionam essas. Quantas pessoas morreram por acharem que não precisavam se precaver porque bastava tomar cloroquina e ivermectina? Essa é a resposta que a gente tem que ter. Adriles, Jorge, agora sim. Eu queria voltar no assunto que a gente estava discutindo do fechamento dos bares. A gente falou, inclusive, do Olivier Anquier. O Olivier Anquier é um chefe super conhecido, né, Adriles? Mas o que deve ter de chefes, proprietários e donos de restaurante que não tem a visibilidade do Olivier tendo que fechar, a conta só cresce, né? A conta só cresce. O lockdown é uma medida restritiva utópica que pressupõe que todo mundo fique em casa sem sair pra nada. Ontem, Paulo, eu vi imagens e vídeos e fotos de pessoas aglomeradas em estações de metrô, de trens, de ônibus. É gigantesco. O lockdown em São Paulo, no estado de São Paulo, é algo absolutamente irreal. É irreal. Eu não vou nem entrar no mérito do lockdown no mundo, que o Joel adora, né, e que os países mais isolados do mundo têm números estratosféricos. Não foi o caso de Israel, por exemplo. O lockdown lá não resolveu nada, porque a população jovem continuou sendo infectada. O que resolveu Israel foi a vacinação em massa. Só que Israel é menor que a cidade de São Paulo. São nove milhões de pessoas. O Brasil está em sexto lugar em vacinação no mundo. Dada a escassez de vacinas no mundo, o Brasil está muito adiante. Sim, com mérito grande, e que eu tenho que justificar aqui, do governador João Dória. Só que o governador João Dória insiste em pseudo-medidas restritivas, ele abre igrejas, ele vai fechar jogos de futebol que não causam nenhum tipo de aglomeração. Todo mundo sabe que as aglomerações estão em transportes públicos, sobretudo em hospitais também. Ou seja, não há tanto o que fazer no sentido de estabelecer um lockdown que é utópico e irrealizável. A única coisa que vai reverberar dessas medidas restritivas mais incisivas é que vão quebrar bares, restaurantes, padarias, lugares que oferecem e demandam e geram emprego e força de trabalho, vai gerar mais depressão, mais queda de saúde pública, queda de saúde psicológica, queda de subsistência e mais miserabilidade e mais desemprego. E, na ponta maior, numa conta que nunca vai ser revelada de todo, mais mortes. Cada ponto de desemprego equivale a 30 mil mortos por ano, segundo a perspectiva da revista Lancet. Ou seja, esse tipo de lockdown que o governo está fazendo, ele não se arrepende. O que deveria ter sido feito é exatamente uma vacinação em massa. Aí é um erro do governo de não ter comprado essas vacinas em agosto, no segundo semestre, e apostado exatamente numa vacinação. Houve uma política de leniência em relação à vacinação e há um erro reitê. Só que esse erro foi exatamente anulado. O governo Bolsonaro se arrependeu de ter feito ele, se arrependeu, eventualmente, não das críticas legítimas à China, o grande propagador do vírus, mas da forma como foram feitas e está pedindo ajuda para todo mundo. Diferentemente do governo Dória, que não pede desculpas por continuar errando e arruinando a economia do maior motor econômico do Brasil, que é o Estado de São Paulo. Tem um ponto importante nessa história. Aliás, dois pontos importantes nessa história. Dois pontos importantes. Um, o Adrílis destacou aqui. Transporte público. Isso. Sem pontos, né? Nenhum. Zero. Zero. E o segundo ponto, a fiscalização nas periferias e comunidades. Que também estão abertas. O que eu ouço, inclusive, de pessoas que moram nesses lugares é... O negócio está aberto. Totalmente. Bar aberto, mini supermercado aberto, tem absolutamente tudo aberto. Vida acontecendo normal ali. Então é complicado, né? Imagina esses donos de restaurante. Sobre o transporte público, Paulo, teve algumas regiões em que eles diminuíram a carga, a frota de transporte público. E isso, obviamente, vai fazer com que as pessoas se aglomerem. E esse é um erro reiterado, né? Ainda mais, algumas linhas que criavam atalhos, linhas expressas, foram retiradas de circulação. Ou seja, essa questão do transporte público foi uma grande falha dos governantes, porque ninguém pensou nisso. Joel, você quer falar? Sim. Alguns pontos. Primeiro, sim, é claro, o transporte público é um ponto vulnerável, embora que, vamos lembrar, quando o São Paulo estava na fase vermelha lá atrás, o uso do transporte público caiu, dos ônibus, caiu até 80%. Ou seja, o próprio transporte público acabou ficando bem menos utilizado do que é quando a economia está funcionando normalmente. Mas sim, deveria ter mais ônibus. Os resultados do mundo, de vários lugares que fizeram os estudos, é que o transporte público não é um lugar de muito contágio. Mas, assim, deveria ter tido mais ônibus. Deveria ter tido. Porque se usa máscara, porque as pessoas não ficam tanto tempo assim lá dentro. Não é um ambiente fechado em que as pessoas estão respirando sem máscara. Qual que é o grande foco de... O estudo é FRJ agora? É o maior foco de disseminação do vírus? Eu vou passar a palavra para você. Espera aí. Vamos lá. Em geral, não tem que ter tido tanto que o transporte que funcionou em São Paulo e o lockdown lá atrás, a zona vermelha, a bandeira vermelha, funcionou. Caíram os casos. Agora a gente está vendo um novo lockdown específico, em Araraquara. O que aconteceu em Araraquara agora? Começou a haver queda substancial dos novos casos de coronavírus. Em breve, portanto, daqui uns sete, oito dias, vamos ver também, finalmente, a queda no número de internações. Tem todo esse delay aí com relação a quando a pessoa se contagia com o vírus. Então, sim, o lockdown é feito de forma, muitas vezes, imperfeita. O lockdown não, né? As medidas de restrição. A gente não chegou a ter nenhum caso do que foi os locais lockdowns da Europa, por exemplo. As medidas de restrição, elas têm diversas imperfeições, mas elas têm mostrado pelos números aqui concretos. Elas têm funcionado. Adriles, para a gente fechar esse assunto. As medidas restritivas de lockdown não têm se mostrado eficazes em lugar nenhum do mundo. A gente já citou vários. Nova Iorque, que se fechou, teve 85% de infectados. Na Suécia, que eu não falo faz tempo, teve 70% de infectados em asilos, em lugares isolados. Um estudo da UFRJ, para não dizer uma dezena, uma centena de outros, mostra que os transportes públicos no Brasil são o maior foco de infecção. Então, eu reitero, esse lockdown de São Paulo é para inglês ver. Números, por exemplo, do estado do Amazonas e do Rio de Janeiro, que não fizeram medidas restritivas radicais, estão caindo, sem lockdown e sem medidas restritivas caídas. Caíram antes de qualquer medida restritiva. Ou seja, o vírus tem uma dinâmica própria, Joel. E eles não caíram em outubro por causa de medidas restritivas. Caíram no Brasil todo, de uma maneira hegemônica, por causa da possibilidade de umidade de rebanho, que foi atravessada por uma nova variante do vírus. Por favor, por favor, por favor, por favor, a gente não vai ter tempo, porque eu estou sem tempo hoje, eu preciso seguir aqui com o programa. Zé, deixa eu agradecer a sua participação aqui no Morning mais uma vez. Qualquer novidade aí de Brasília, você me manda um WhatsApp, que eu paro tudo o que eu estou fazendo para ouvir Mago Zé, aquele que fala e acontece. Tchau, Zé. Muito bem, muito obrigado, bom dia. Valeu, obrigado, Zé.